Você sabe onde eu estou? Sabe não? Pois eu vou dizer, estou dentro do xadrez do terceiro distrito policial na cidade de Timon. Vem comigo meu cinegrafista que eu não posso ficar só dentro desta cela. Aqui, onze homens estavam presos e cinco da manhã eles tentaram fugir por aqui ó. Aqui, está molinho ó, vou botar o dedo, você vai ver aqui ó, está mole ó, porque foi consertado há poucas horas. Os homens tentaram se mandar, a última vez ó, eles saíram aqui pelo vaso sanitário, escaparam, como a gente diz na gíria, fedendo. E dessa vez, eles não quiseram usar o aparelho sanitário, arrebentaram a parede e já se preparavam para se mandarem. Realmente aí, a polícia chegou na hora certa. Os protonistas chegaram aí a tempo, evitaram a coisa e transferiram para eles, para a regional e para o setor do flagrante. Onze homens. Onze pessoas. Aqui, eles tentaram com a gilete ó, tentaram não, eles chegaram a cortar, iam cortar aqui, 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 mas aí a polícia também chegou a abortar. Isso aí foi com gilete? Com gilete. Eles começam a cortar devagarinho? Provavelmente que seja. Aí cortaram aqui, com esse pedaço do ferro aqui, eles conseguiram destruir aquele canto lá. Com esse pedaço do ferro aqui, olha só, mostra aqui, olha aí. Com o pedaço do ferro aqui, eles começaram a furar ali o buraco onde eles pretendiam sair. Essa tentativa de fuga, de presos aqui no terceiro DP, na lente. E toma tela na TV, antena. Dez. Teixe. E tarde. E tarde. E tarde.